Queda de Nicanor de Carvalho hoje de manhã. A vítima do tricolor dessa vez foi o América Carioca. França lança e Kaká empurrado na área. Quem bate o pênalti e faz o gol é França. No segundo tempo, Emerson de cabeça aumenta a vantagem, 2 a 0. Livre de marcação, França dribla o goleiro Marcelo Leite e faz 3 a 0. O lateral piá chuta de longe, o goleiro Roger, que entrou no lugar do Rogério Senna machucado, larga a bola. E Gilbala completa. Agora um golaço, França toca, Kaká ajeita e chuta. São Paulo 4, América Carioca 1. No clássico...